Somos do time 98 Futebol Clube Ô doutor, eu queria que o senhor desse uma olhada aqui. Tá incomodando, viu? Fica tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo que eu vou dar um jeitinho. Abra a boca, deixa eu ver. Ah. Aham. Ah, o que é? Jesus! Toma conta, rapaz. O que é isso? Tá ruim aí, doutor? Ruim? Ô cruzeirense. Você não tem lateral. Lá atrás tá tudo arrebentado. E os da frente não resolvem. Nossa senhora, mas aí ferrou tudo, doutor. Ferrou não. Fica tranquilo. Fica tranquilo que pra você eu tenho uma coisa boa. Vamos colocar aí um rote. O que você acha? Hã? Rote? Você não usa mais não? Você não tem nada mais moderno aqui não? Tem, eu até tenho. Sabe o que é? No seu caso, o rote vai ser melhor custo-benefício porque é mais barato. É. Então deixa eu explicar. O rote, ele segura, ele firma lá atrás. Lá atrás, bem lá atrás, entendeu? E também é o seguinte. Vamos usar isso aí uns três meses. Não deu certo? A gente troca. Ô doutor. Obrigado, viu? Nada. Até semana que vem. Até. Um abraço. Tchau. Ai, vai, vai. Ô, ô. Ô, ô doutor. É bem o que o senhor falou, viu, doutor. A ponte, aponte. Pode no comecinho incomodar um tiquinho, mas depois... Estão rindo na tal agora, doutor. Hum, cuidado com o coelho. E, papai, o dragão. Cuidado pro dragão. Passei. E ainda ia mais um, né?